Mensagem comunicada por Nossa Senhora nas aparições de Carapicuíba em 25 de junho de 2022 Meus queridos filhos, neste dia consagrado ao meu coração imaculado, venho do céu abençoá-los abundantemente e como mãe repetir a mesma canção, o meu convite à conversão, a volta a Deus e a perfeita amizade com Ele sobretudo nesta hora de grande escuridão espiritual e crises de fé e moral do vosso tempo, da vossa geração E para que possais ser fiéis na luta diária do combate da fé e darem um efetivo testemunho do meu divino Filho diante dos homens Eu vos indico as cinco pedrinhas para o combate dos inimigos espirituais e para crescerem em santidade, estatura, graça e beleza diante de Deus e dos homens A Eucaristia, como sacramento de amor e comunhão com o meu divino Filho Jesus, deve ser vivida, praticada e participada por vós com grande devoção e reverência sempre que possível aos domingos e guardando os dias santos em estado de graça A participação do banquete eucarístico vos fortalecerá para as grandes dores e vos manterá vivos e íntegros na verdadeira fé na verdadeira igreja de Cristo e assim ligados à videira verdadeira, grande e abundante será a operação da graça em vós A confissão, como sacramento da graça e reconciliação com o meu divino Filho Jesus deve ser frequentado por vós ao menos uma vez ao mês, onde confessareis os vossos pecados mesmo os mais pequenos pecados, para que pela ação da graça nenhuma má erva se enraizem vossas almas em vosso coração e produza a dor da infertilidade que pode os apartar da vida e da comunhão com Cristo e com os irmãos, unidos em uma única fé Os que persistirem neste caminho de humildade receberão a graça da libertação e do perdão A palavra de Deus é como a candeia devidamente preparada com azeite e acesa que ilumina todos os caminhos e esclarece a consciência Todo aquele que a frequenta, que a lê e a medita em seu coração será liberto da mentira e terá novas vistas para enxergar os laços que Satanás vos prepara constantemente Através da Bíblia, da leitura diária da Escritura o meu divino Filho se revelará para vós como Mestre, Amigo e Salvador A oração feita com o coração poderá transformar a realidade e converter muitos pecados através dela podereis transportar uma montanha de um lugar para o outro de modo que nada será demasiado difícil ou impossível para a alma que reza Aqui gostaria mais uma vez de falar-lhes do Santo Rosário com o desejo de que o rezeis todos os dias e sejam modelos de oração do Santo Rosário dando testemunho aos nossos irmãos do poder e eficácia desta oração e do amor que me consagrais com essa coroa de rosas Dediquem-se em rezar o Rosário devidamente meditando os mistérios e mesmo entrelaçando os mistérios com a leitura das minhas mensagens Quando rezais o Rosário eu estou muito próxima de vós, meus filhos e onde o Rosário é rezado com o coração e com perseverança Satanás é enfraquecido e por fim acorrentado perdendo toda a sua força e influência sobre as almas O jejum, nestes tempos abandonado na prática por muitos dos meus filhos e até pelas almas sacerdotais e consagradas deve ser vivido e realizado com alegria por vós para a regulação dos vossos humores e para dar em freio à concupiscência O jejum se opõe à gula que está para além do consumo em excesso de um alimento e libertará muitas almas dos vícios carnais da prisão da impureza e exorcizará Satanás em casos existentes nas mais areadas e seras Onde o jejum for realizado com compromisso os santos anjos sarão sua habitação e concílios da graça Com essas armas Estas cinco pedrinhas vocês terão uma vida espiritual forte e comprometida e Satanás será vencido definitivamente em vós O sagrado coração de meu divino filho Jesus é o sol E o meu imaculado coração é a lua Todas as graças são projetadas comunicadas através do coração do meu divino filho ao meu coração materno E assim eu as dispenso à igreja e a toda a alma que me pede com amor e confiança Em Fátima Em obediência à Santíssima Trindade eu vim pedir a devoção ao meu coração imaculado e essa devoção está perfeitamente relacionada à devoção eucarística assim como eu estou perfeitamente em tudo unida ao meu filho A devoção ao meu imaculado coração é portanto uma sexta pedrinha uma via segura uma via da vossa mãe celeste para se chegar a Cristo e permanecer em sua amizade para sempre Não existe caminho mais perfeito e eficiente de se unir a Cristo ao meu divino filho Jesus se não por meio do meu coração Assim como não há caminho mais seguro e eficaz de me amar e me conhecer de tomar parte do meu convívio se não através da verdadeira experiência e devoção ao coração de José, meu castíssimo esposo o nosso amor conjugado, inseparável, perfeito e indivisível Assim como não podem me separar do meu divino filho Separar a devoção do meu coração do sagrado coração de Jesus é impossível Desassociar essas devoções da Eucaristia e de uma comunhão penitente e devidamente religiosa respeitosa e devidamente desejada e preparada pela confissão Essa ordem de amor está acima da compreensão dos que se encontram na igreja militante e é o remédio contra essa crise religiosa, moral e cultural onde há apostasia com roupagens diversas como o modernismo, o comunismo, o relativismo a rebelião contra Deus e a proclamação da liberdade humana sem uma responsabilidade consciente sobre seus atos é o efeito, é o resultado final dos mesmos resultado final para muitos em um eterno sofrimento no inferno como extensão de uma vida vazia de sentido, de propósito e de um trabalho que multiplicou e distribuiu aos mais necessitados os dons que todos vós recebestes de Deus vos convido a testemunharem o amor que vos tenho a todos os meus filhos e a defenderem a verdade e proclamarem ao mundo o reinado de meu divino filho Jesus um reinado que já deve ser vivenciado por vós com uma liberdade consciente e responsável com uma fé prática e com uma perseverança constante desejo nesse dia lembrar-lhes que ninguém se salvará fora da comunhão da igreja católica e ainda que a vossa mãe não é ecumênica e que a minha vinda do céu não vos apresenta novidade ou caminhos duvidosos mas sim que venho vos convidar a fidelidade ao verdadeiro magistério da igreja os tesouros da fé, do magistério e da tradição da igreja vos tirarão da cegueira espiritual e vos ordenarão em uma vida cristã genuína onde o que fazeis, o que colocais em prática será a vontade de Deus e não a vossa por fim, desejo neste dia lembrar-lhes a verdadeira devoção a mim ao meu coração imaculado além de ser uma devoção eucarística e orante é também uma devoção humilde que não se encontre entre vós almas mentirosas de devoção falsa e improdutiva desejo almas humildes e generosas e comprometidas por meio das quais o triunfo do meu coração já se faz uma realidade evidente na vida destas almas e através das quais eu realizarei o triunfo definitivo do meu imaculado coração na igreja e no mundo eu, Maria, sou a vossa mãe a rainha da paz e hoje vos abençoo abundantemente com a chama de amor do meu imaculado coração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a paz, meus filhos a paz esta é a mensagem comunicada por Nossa Senhora em 25 de junho de 2022 nas aparições de Carapicuíba Amém 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 Amém